RIA STUDIA 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 RIA 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 A gente se tornou com uma condição, a partir de a partir de a seguinte, a gente tem que fazer isso, a gente tem que adicionar e fazer isso, mas a gente tem que fazer isso para fazer isso. Então, segundo tempo, o que é isso? O que é a gente tem que fazer isso aqui, E aí, o que é o que é o que é o que é? Mas você acha que é a sua família? É isso aí. Olha isso aqui. Por quê? A primeira vez, a gente tem que se levantar a palavra para não ter recebido. A gente não tem que ter recebido. A gente tem que ter recebido. O que a gente tem que ter recebido? a gente tem que ter recebido. a gente tem que ter que sair. O que é isso aí é que vai ser um dia e que vai ser um dia a dia e vai estar com ele, com ele e vai ser com ele, com ele e vai estar com ele, com ele. Isso é um dia. É um dia. É um dia que ela não está falando. Sim. Tem que iria com o dia da liga. O que você quer saber, que o Senhor já está no mesmo. Ainda que o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece? Ele ainda não é um dos. Ele não tem o que fazer. Mas o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, e nos conhece, agora nos conhece, e nos conhece. Esse é o Senhor, eu não conheço. Mas o Senhor nos conhece. É que foi a capital, mas o Piro é a capital? A capital, fica de capital? Já faz o Instituto? É que você descolou um dia do começo? É que sim, é que você está fazendo-o. Eu acho que ele se tornou branche, que se tornou com os quais foram. E ele não gostou muito. Que você não gostou muito, mas um forte para reino. Agora ele estava levado a mezzobelmo e ele estava voando trabalhar. Hoje ele estava Faith Doer, Ele foi nosso amigo, ele não era quem de Jesus. Ele era doer na vida, o mundo era doer. em três anos, que estamos sendo passados, o que é um recurso da gente. Ele tem sido uma mulher que ele é um do pessoal. Aí nós temos que alidade, ele tem que legalizar com a gente, a legalização, ele tem que ser desimada, ele tem que ter feito o mesmo apetado. Ele tem que ter feito isso. Ele tem que ter feito desmédio, falo. Ele tem feito em direita. Mas o meu mundo está lastimamente, por favor. O que você disse? Só que você disse que ia virar. Você viu isso. Isso está feito. E eu disse que ia virar. A máquina estava virar. A máquina estava virar. Mas ele estava virar. Então, ele disse que as pessoas foram gerando 500 de mazo. Eu disse que o carro estava virou. Então, ele disse que a gente não estava em casa. Ele estava na sala de reserva. E aí, a gente se sentia que ele estava a terrestre. Então, o que você disse, é o que você disse, é o que você disse? Obrigado. 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 o que nós conseguimos fazer. Era porque o que nós conseguimos fazer, é que não conseguimos ver. Então, nós vimos que o que nós conseguimos a ver, na minha vida é real, o que eu não conseguimos. Mas, eu não conseguimos comentar isso. Eu não conseguimos. Mas, isso não vai ser mais um homemismo. Ele tem pessoas que conseguimos um homem, que não conseguimos, Eu queria dizer, não era um homem que ele era capaz de fazer, mas que ele era melhorado, ele não era melhorar, mas não era melhorar, mas não era melhorar, não era melhorar, não era melhorar, eu não era melhorar e eu era melhorar, não era melhorar, e nós temos uma das reabração em Sanktia, na vida de um ano que ele saiba a uma das reabra, Então, o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? Não é o problema, não é o problema, não é o problema. Esse é o ponto de vista. Mas era uma forma de boa. O que era que eu estava falando? Porque eu estava falando da vida. Certo, o que foi que eu estava fazendo. A gente falou que ele estava a um pouco mais de novo. Então, eu acho que... Eu não vou falar. Mas eu não vou falar. Mas eu não vou falar. Eu não vou falar com a gente. Eu não vou falar que eu estava falando. Eu não vou falar com a gente. Eu não vou falar com a gente. Agora estou dizendo que agora ele estava no e vamos render de raiz. Talvez não venha a ver. A primeira vez é que vocês veem o que vocês fizeram aqui. O que vocês fizeram aqui? Você deve ter de raiz. É assim, o primeiro o que eu vou trazer da sala de em juros de recorrer. A terceiro segundo dia, o que você achou o que tornou a luce, mais uma vez, então, com a metal plasma. Então estava novamente novamente. Vão fazer isso. Então se lembrava. Eu não estava a expensive computer, mas. Isso é uma coisa enorme. Foi um texto que você disse novas novas. Ele disse que ele estava novas novas novas. Ele disse que ele estava novas 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 novas. A minha foda é que você imagina. Não é isso. A deinizou o dinheiro na vida. Então, eu sou o dinheiro. Então, você quer dizer que um mundo da sua vida, a sua vida só é a memória. Você compreu em uma vida, você quer dizer que sua vida é o padrão, você quer dizer que a sua vida. A DEMONTAGUES DEMONTAIX, você tem no poderoso de nossa vida, você tem no poderoso. Algo que o amor que você pode fazer é. Pero não posso falar. Mas não tem problema. Se você gostar, você não pode fazer o seu lugar. Assim, também, não há mais Sappereiro que o Arturonio é. Você não pode fazer o meu caso. A primeira classe é porque você vai estudar o seu lugar, o que você, você, você vai estudar o meugino. Nos outros, os outros. A parte da nossa classe é porque você vai estudar. ちら do signo é um muito bom aqui o que é isso? eu quero falar o que é isso? o que é isso? me Halo, Emesment o que é isso? eu vou falar O que você sabe então? Eu vou dizer que você foi presúlida, quando eu falo ele, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, mano aqui, eu vou dizer, você vai fazer a pergunta dele? Sem as pessoas que não são difíceis, não ficam. E então eu vou falar sobre isso. Bom, vamos lá, vamos lá. mas é claro que eu me joelho e falo em gente... Eu não sei se você mesmo, mas não sei se ele. Eles ele foram a cuidar daquele jeito, mas como você não vêexas com o computador. Eu não sei se você, você vai dizer. O que você diz que você diz que o diamante e o duro é sólido, porém? Agora, você diz que o diamante é sólido, olha só, olha sólido, olha sólido. com widgets for specific İr déjà Bale algodidão Compriscre 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 Elio Compriscre 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 Então o que você acha que é o estado no futuro? Porque eu queria falar de você. A gente não sabe como isso, eu falo, mas tem o problema. Mas ela está em criado e se tornou muito importante, mas eu sabe que esse é um problema um trabalho com a parquê no meu trabalho do Brasil. Mas o que a gente vê que o governo do mundo é um problema, mas o que é que a gente vê que é um problema, se você vê que o governo era um problema, Mas eu não acho que não é, não é? Mas naquela época, no período, o que acontece, e eu acho que não é isso. Eu acho que o que a gente não é que tem, mas não é que a gente não vai conseguir então irá para a administração, mas a gente não vai conseguir. Gratei, não vou falar. A gente não vai perguntar, então, mas é que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar a fazer um projeto e, então, não vai conseguir um projeto. Isso é, eu disse, É racional! Muito obrigado! O que é ódio? Muito obrigado! Nós não estamos lendo... Nessa forma de ser um monte de tratamento. Eu viaja mais um monte de fase. A questão da uma discussão que o que você... Você pode falar que você deveria. Você deveria fazer um Winx pra mim. A primeira vez! Mas o que você deveria fazer agora? Fui! E é tudo? Necessifivelmente... Você pergunta você vai fazer ali? O corpo é muito mais forte, mas não é que a gente não pode dizer A gente tem que dizer que o corpo não estava se sentindo, como os motores, como os comensos, o que eles não eram mais... A gente tem que dizer o quê? A gente tem que dizer o quê? O que eles estão entendendo? Então, a gente tem que dizer o quê? O que eles estão fazendo? Então, o que é o que é o que é o que é o que é? E o segundo é maior. E como nós temos Howe, do que estar aqui... Eu sei... Eu tenho que estar aqui. Se Hagar está aqui, me Gesprativo Eu agora... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Gibaton E aí você era 6. Quanto é? Não era assim, não era assim, ele era um grande-núdhoso. Não era apenas, então, eu era Eu era muito grande, eu ainda não vim, eu era um grande-núdhoso, não era esse des cruzador mas era o que eu tinha. Não era assim, não era a primeira vez, eu era um grande-núdhoso, eu era esse aqui pra gente que era que... E aí você era em um grande-núdhoso. Por quê? Ele tem que fazer isso. Mas isso é um problema muito bom. Ele tem que ter o problema. Então, ele deve ter uma tarefa. Ele deve ter o problema. Então, ele deve ter uma pena. Ele tem que ter uma tarefa. Mas tem que ter uma tarefa. É assim como a situação. O Flutuário, o Flutuário, a Elvira, a Saoschmann, a Corpus, o Flutuário tava semelhó tanto Por isso é isso, porque não é um processo de engusão Da vez que parábido, o Flutuário era um processo de engusão Foi o erro que você curtiu em ontem, foi um médico, eu de lá, foi um médico e eu dois visitados em 2032 o ano Um médico e eu não sei Não, isso enfim Mas não tem um processo de engusão Aparar a mídia Então, para isso, um pouco, é o corpo que está falando, como o corpo que está fazendo, é o corpo que está fazendo. Vamos, vamos, vamos. Boa noite. Vamos, vamos. Como é a primeira vez, o corpo que está fazendo na área do centro do centro do interior, o corpo que está no meio da área, Uma das disciplinas, a gente quer que deixe maybear. Não é alguma coisa que você perguntou, mas o que você quer dizer é, ele quer dizer que é um doente, ele tem um golpe de golpe de abri, mas nós precisamos do Estado, nós conseguimos de kato ezer, mas nós vamos fazer isso mesmo. O Brasil inteiro, E aí, o que é isso? A organização da PINANÇA se tornou o pacto abriu e não se tornou. A gente 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 não se tornou. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Então, o cara que o que está sendo é himido é, o cara que não está brava para a dar. Porque aquilo que você não está fazendo, ele só diz que estava fazendo, não sabe como você estava fazendo, mas não era assim. O corpus do corpo, a corpus, o padre, o padre, o padre da diretor e o padre, o padre é um ativo para fazer tudo. Eu estou fazendo, eu estou fazendo, por favor, Ele falou que ele não gostou, e sim, mas não gostou. A gente pode ter que ver com a gente, não é tão vazio, não é tão vazio, não é tão vazio, não é tão vazio. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é que é o que é o que é o que é o que é? E eu tenho que organizar as pessoas que se tornam para lá o meu pai. Abre as pessoas que se tornam, mas lembram. Eu vejo que nós fazemos isso. Você estava comendo por favor, que depois o pai... Agora o pai, a família fala do nosso... o pai, o pai, a gente já nos voltou, a gente já trouxe aqui no rádio. E você vai cargalhar. que o governo não se desce, não é uma questão de agarrar, mas não há de vergonha, ele não se descega, a gente não se descega, e a gente não se descega. A gente não pode ter mais unidade, a gente não pode ter mais um, mas não pode ter mais um emprego, mas que a gente não pode ter mais uma empresa. O que é isso aí? O que é isso? Música Não, 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 não. Então, ele foi um dos anos de atraso, então ele foi um dos anos de atraso, então ele foi um dos anos de atraso. O que é o que é? Então, a gente vai falar sobre isso, mas não é? O corpo é o corpo? O corpo é o corpo? Sim, sim, mas não é? O corpo é o corpo, mas não é? Não é? O corpo não é? Então, você diz que o corpo é o corpo? Você diz que o corpo é o corpo? O corpo é o corpo e a sangra. Os outros filhos também estão sendo feito. No respiro, o corpo é? O corpo é o corpo? Agora, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer o que os outros filmes? O corpo é o corpo? Vou te dizer, vamos? Como você está? Como é? Você está? E aí Não é só isso, mas o que será, o que será, não é? Vamos falar sobre isso, a partir de nós, o que é que será? O que é que será que é a morte, é que é o que será que será. Sim, o que é que será que será que o que será? Você disse que eu era de Fihos Comorbidiano, e essa foi a suacemia. Modes porque você é o meu nome. Você é um nome quando Vigiliano, você é um nome de Fihos Comorbidiano? Eu nãopoxia. Eu soube que você envia uma questão sobre Fihos Comorbidiano, com ele até o momento de Guido empruntas. Mas o governo era 3 milionaires, ele era 15 milionaires. Mas o governo era, no ano era. Estão sendo usados no sentido. Decidência no sentido de vender. Então, ele é um governo legalizado ou dângeles. Ele sabe que não é isso. Ele diz esse governo como o governo de um governo para um governo de acordo com uma proposta aqui do acordo. Mas, o problema é o que eles possam! Isso é a lei! Não foi mais. Não se preocupava. E é um problema que todos os co- Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há 20% a gente tem um valor de base. Bem, a gente tem um valor de base. A gente tem um valor de base. A gente tem um valor de base. O que é isso? Então, o que é isso? por cento de 60% a gente não sabe, mas esse é o seu dinheiro. Mas, por isso, a gente tem uma coisa que a gente não sabe, mas temos uma coisa que é o projeto de financeiro. Isso me lembra, e tem a coisa que você quer dizer. Você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer? Não, você quer dizer, você quer dizer que eu tenho... Isso é, você quer dizer que eu tenho... Sim, o que é o que é o que é o que é o que é? mas, não, 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 em... Com ganho do tempo, não, não. É isso. Isso era a verdadeira para a sociedade, como se o delo do subsídio, se o de seus próprios empregam, então são ele, de pronto, não é isso, então nós vamos adicionar a informação para onde estamos ficando, você não vai querer fazer isso, quer dizer, mas... Mas a gente tem que ter feito a dia, o que é? A gente diz que se acaba sendo assim, não há problema. A gente tem que ter feito a gente, ter feito a gente. O que é que eu fiz um trabalho? E que quando eu fizemos isso, eles vão entender o que eles se tornaram. Tem que falar isso. Eles sempre nos d chamar. Eles seriam um trabalho. É tão bom e é tão bom. Eu não sei. Eu falo. Eu falo que para sempre tem mais uma obra de uma variable. E não sei que eram muito tipo? Porém, porque o Estado sabe que nos visibamos a qualquer forma, os hope, o que nós teremos. Ou por quê? É o suficiente para todos. Sim, eu falo, eu acho que o nosso país possíveis, então essa é a problemas para você. Isso é um problema muito. É uma questão que eu não Maria se vê. Eles não vão fazer isso, porque você não vai fazer isso. Eu não sei se, você vai fazer isso. que a gente responde a 406 anos. Mas o problema é que a gente pode atender a uma boa ordem, porque é uma forma de sistema que a gente precisa de uma boa, mas quando a gente fala alguma, um o outro um o um o outro um Por isso que você esqueça de que você se alimenta, não existe? Não existe. Isso é muito bom. A gente não sabe como se dizem que são problemas de cair. A gente não tem problema, mas não vai ter o problema. Isso é muito bom. Tem um dia que está com essa, hoje? se não se arrumou em chercher uma coisa por um grande aluno a vida é sempre da vida nesse caminho É porque eu não estou dizendo que o que é a vida na vida tão doido é e a paz É isso que eu não vou entender porque as pessoas passam a vida eu fui lançando o livro, eu não gostei, mas ainda não gostei, gostei do que você gostaria! Bota o que você gostaria! Não gostaria! Vamos, vamos! O que é isso? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.